Se Nosso Senhor Jesus Cristo se desse ao trabalho, humilde como é, exemplo de humildade, de ser um conselheiro do próximo presidente da República do Brasil, o que você acha que ele diria? Olha, Ciro, eu estou aqui porque eu acredito que o irmão possa ser o próximo presidente da República. Eu creio verdadeiramente que você tem total potencial e conhecimento do homem para sentar naquela cadeira, porque você tem um projeto nacional de desenvolvimento para a nação. Mas o mais importante, meu irmão, eu estar aqui e estar apoiando da minha base, estar apoiando daqueles que votaram até mesmo em mim, que são militares como eu sou e que são leitores da Bíblia, faz com que eu me sinta cada vez mais fortalecido, porque a palavra fala o seguinte, bem-aventurados serão aqueles que são blasfemados, caluniados e perseguidos por falar em meu nome. Eu aprendi, Ciro, eu vivo o jejum e a oração, eu subo um monte, quando a ordem veio divina, para que eu deixasse a minha campanha e votasse no irmão, eu sei que foi ele que determinou. E eu quero dizer para o irmão, você se entregando por inteiro para o Criador, ele faz um reboliço nisso tudo aí e te bota sentado nessa cadeira. É ele. Ele é o Deus, ele é o Iau das causas impossíveis. Ele pega e se mexe com isso tudo, porque não é tão que o irmão está nesse momento. Eu me sinto também muito à vontade, porque além de ter tido uma ordem divina, saber que eu estou diante de uma pessoa que está preparada para governar, saber que estou diante de uma pessoa que já sentou em uma cadeira de governador, que já sentou na novela de prefeito, que já foi ministro, que conhece essa turma que está aí e que é patriota, meu irmão, é nacionalista. Eu acabo vendo, eu não consegui ver no cenário político nacional um substituto qualificado como irmão, e eu falo isso aqui com exatidão e digo algo aqui, Daciolo também, quando eu deixo de vir candidato à presidência, primeiro, eu não ia para o debate, o partido que eu estava não me proporcionava debate, se eu não vou poder debater e divulgar o amor, então deixa eu procurar aqui alguém que tem esse potencial e que tem o brilho do Espírito Santo para que eu possa me retirar e dar esse apoio. Mas eu não estava à procura dessa pessoa, o Espírito Santo proporcionou o nosso encontro e falou, eu quero, sai e fala que vota nele. E aí, voltando para essa conversa aqui, a pessoa substituta, um patriota, um nacionalista, que siga Getúlio, por exemplo, que na minha opinião foi o principal presidente que o Brasil já teve, em um momento de crescimento, peitou todo o sistema imperial americano e priorizou a sua nação, dialogando com todos, mas entrou com tudo, Petobás, Eletobás, Vale, e hoje estão entregando e destruindo tudo. Substituto não só de Getúlio, mas também de Brizola, mas também de João Goulart. Meu irmãozão, eu li teu livro, eu visualizei as tuas propostas, eu vi que tem um conteúdo grandioso e o principal, você está indo na, não, 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 é tipo assim, o paciente está lá, né? Vai dar o remédiozinho para passar a febre, mas não vai curar da infecção. Então, qual é o grande cenário que nós vivemos na nossa nação? Os banqueiros levam tudo da nossa nação. Esse é o grande cenário, levam tudo. Aí você pega o governo, tanto do Bolsonaro agora com o Paulo Guedes, banqueiro, fundador do BTG Pactual. Você sai um pouquinho para o Dilma, você vai pegar o João Levy, o Joaquim Levy. Joaquim Levy formado em Chicago, assim como o Paulo Guedes, banqueiro envolvido com tudo. Aí depois você vem um pouquinho mais atrás, você vai pegar Henrique Meirelles. Toda essa massa é uma massa de manobra do mercado, de fora, para pegar tudo que é da nação e jogar lá fora. Nós estamos pagando dívida, os juros da dívida pública, porque a dívida nunca termina, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Nunca, nenhum dos presidentes, desde Sarney até o momento presente, teve coragem e peito de pedir auditoria da dívida pública. Nem se fala disso. Vamos entrar com uma auditoria da dívida pública, vamos ver se não está resolvido. Está mandado na Constituição. Olha, meu irmão, isso que ele está falando aqui é o centro da discussão. No Brasil a gente troca Chico por Maria, por Manel, claro que as pessoas são diferentes, tem retórica diferente, a cor da bandeira do partido é diferente, mas o que está por trás de todos os presidentes é o mesmo sistema econômico que esfola quem trabalha, destrói a produção em nome do lucro absolutamente sem precedente na história da humanidade do setor financeiro. Esse é o ponto. E no modelo de governança política são os mesmos, também os mesmos. Se você olhar, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no governo do Lula, porque o Lula deu o denite para ele roubar. Percebe, o Roberto Jefferson, que está preso agora, estava lá no governo do Collor e o Lula deu os correios para ele roubar e ele foi preso no escândalo do Mensalão. Vai no Google, irmão. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta, assim, de novo estimulado pela tua reflexão tão correta, tão profunda, que às vezes as pessoas, para não darem o devido respeito ao que você fala, tentam desqualificá-lo, porque você é muito diferente. Muito, muito diferente de todos nós. Eu quero até ser humilde para dizer que você é muito diferente de todos nós. Você se joga sem medo, é uma valentia, é uma coisa impressionante. Nisso nós parecemos. Mas você dá esse testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos os presidentes do Brasil procuraram se relacionar com esse mundo evangélico, tentando cooptar os grandes líderes da igreja evangélica, que já representa quase um terço da população brasileira, portanto merece todo o respeito, político inclusive. Mas assim, mas acabaram fazendo esse tipo de relação que não é uma relação tão generosa e profunda e criativa quanto poderia ser. O que você acha que podia ser a mudança de uma relação, de uma presidência da república? Esqueça sua generosidade comigo, mas qualquer um. Como é que essa relação podia ser mais útil para o povo? A política e a religião. Olha qual o grande cenário, senhor. O que se espera de um governante é que ele tira o cargo opressor de cima do povo. Você entra no cenário de tributação. A tributação está em cima do consumo, está em cima do mais pobre. Entendeu? Então é totalmente diferente do resto do mundo, que está em renda e patrimônios. Esse é o grande cenário. Presta atenção, Lula. E detalhe, Lula governou, Dilma governou e não mexeu com os banqueiros. E aí termina-se um governo dando dinheiro para banqueiro. E na casa de bilhões. Entendeu? E o povo ficou, meu irmãozão. E o povo ficou. Então o que esse povo espera é que quando se retrata desse povo cristão, independente da sua religião, o que ele espera é que entre num cenário de um governante, alguém que o trate como um filho, como líder de uma casa, como uma pessoa, um bom administrador do seu lar, com a sua varoa e com seus filhos, e que vai tratar com amor e que vai querer a mesma coisa que você quer para o meu filho, é o Bernardo, a Manuela e a Maria Eduarda. Eu proporciono para eles o mesmo amor, o mesmo carinho. E o que eu quero para um, eu quero para o outro. Eu quero para o povo brasileiro a dignidade, meu irmão. Eu quero que o povo brasileiro tenha uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque eu estou pegando a minha arrecadação tributária, a maior de todos os tempos, desde 2015, agora nesse momento, janeiro e fevereiro, nós estamos falando já na casa de 358 bi de arrecadação, a maior desde 2015. Nós estamos falando do ano passado, uma arrecadação de 1,3 mil e 800. Aí eu pergunto, quando se arrecada algo, é para justamente voltar para o povo com a qualidade que ele entende do artigo número C da Constituição dos Direitos Sociais. Direito à moradia, ao lazer, ao trabalho, ao transporte, cadê, varão? A educação. Olha o que aconteceu agora com o cenário do ministro da Educação. Vai vir um quinto, vai sentar o quinto ministro da Educação. Eu pergunto, o que o sistema quer? Como fica fácil escravizar um povo? Primeiro, não permita que ele saiba da sua história. Não permita que ele conheça a sua história, porque o povo brasileiro é um povo de luta, meu irmãozão. Eles ficam deitados eternamente em berço esplêndido, mas não é isso não. É veraz que um filho teu não foge à luta. Esse é o melhor. Falando, não bate na mesa. Mas segue da justiça, clava forte. Pronto, meu irmãozão. Ponto. É um povo de luta. Então, o que eles fazem? Não dá conhecimento para esse povo. Não deixe que ele... Não dá educação para esse povo. Não coloque Darcy Ribeiro nesse jogo, meu irmão. Esquece o projeto do Bisolão. Alô, elite brasileira e seus preconceitos. Está prestando atenção no que esse jovem cabo Darcyolo está falando? É importante. Olha, o deboche, a gozação. É muita gente a emitir da intelectual. É a besta. Não calça o sapato desse rapaz aqui. Não calça o sapato do conscience. Obrigado.